E aí pessoal, continuando aqui a gameplay Dungeons 3, no último vídeo a gente fez esse aqui, que é o The Titan of Alphas, e nós vamos fazer esse aqui que é I Am Your Father. Isso tá me parecendo Star Wars aí, paródia de Star Wars. Eu acho que eu lembro dessa fase. Obrigado, eu tento, mas você quer me parar? Você e que arme? Arme? Eu vou te mostrar meu arme. Sente o rodo que eu estou fazendo enquanto eu aberto as portas de Valhalla. Ele vai começar a soltar vários portais, um portal que transportou revolucionamente nobles e bem-natured heróis, do passado-world, diretamente para o Dungeon. Ferrou, ferrou, ferrou. Ok, aqui vem o arme. Talia foi, claramente, desculpa por essa situação. O lado do mal anotado. Obviamente, ela teria que se cuidar da maneira própria. Ei, ótima ideia. É hora de conhecer o grande boss, de qualquer forma. Trabalhar o mal absoluto aqui, necessitaria um monte de mágica caótica. Nenhuma maneira funcionaria aqui. Nós estamos falando de sacrifícios substanciales. Então, isso vai precisar de um número de voluntários para ser levados da prisão e levados na sacrifão. Eu lembro desse aqui. Eu tenho que levar o máximo de tropas, né? Cara, como é que eu tenho que fazer isso aqui? Deixa eu fazer aqui. Não! Cadê, 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 cadê? Essa fase eu acho que é bem difícil. Eu tenho que fazer isso aqui. E aí E aí o primeiro vou dar uma volta aí vejo qual a melhor parte para fazer eles entrarem Só falta até achar do Spiders não venham não venham ó ó ó ó ó ó ó ó ó Nussa, Nussa Nossa Eu acho que eu já sei Nossa, meu Caracas Que lugar enorme Vamos fechar aqui Eu vou fechar aqui também E depois vou fechar aqui também E aqui também Beleza A gente fez aqui a prisão A sala do dinheiro O que mais que eu ia fazer? Tá Vou comprar esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse Esse aqui E esse aqui Ae Pronto Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui A comida Ae Que mais que eu vou fazer O que mais que eu vou fazer aqui O que mais que eu vou fazer aqui O que mais que eu vou fazer aqui A sala Pra eles dormirem A sala das caixas Eu vou fazer aqui Eu tenho que comprar Eu vou poder comprar Um Um desse Um desse Preciso de dinheiro Vamos Vamos É Vou fazer aqui A entrada Quem sai Vim daqui Vai dar 360 graus Cara Será que eu faço isso? Senão eu vou ficar sem ouro Não Isso não vai dar certo Não vai dar certo Depois eles virem Pra cá Ai caracas Eu preciso definir Um local Já tampei aqui Vamos lá Vamos lá Uma cobrinha Tem que fazer comida A sala do tesouro Sala do tesouro Ah, estou sem dinheiro Acho que vou ter que dar uma fechada Vou fechar aqui Vou fazer eles virem Entrar por aqui E aí E aí E aí Acho que vou fazer aqui O defesa Mais tropas Mais tropas Eu vou fazer esse aqui Frango, frango Ah, caixa, caixa, caixa Ah, estou sem dinheiro Sala do tesouro Isso não foi o tesouro Sente o meu medo Eu vou abrir outra Para Valhalla Não Isso, Thanos, realmente não fez coisas com o coração Um portão abençado na caixa do tesouro Ah, caixa, caixa, caixa Vá, caixa, caixa Faça eles Ficare suas rendas de taxa Fecha aqui, alguém. Não, tá, tá. Magic Box. Magic Box, vou deixar... Vou jogar aqui. Depois eu vejo o que eu faço. Vou coletar aqui, senão eu vou perder muito tempo. Cadê, 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 cadê? Vai! Dinheiro, 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 dinheiro. Ah, horda, horda, horda. Onde que é horda? Aê! Horda. Aqui era horda ou era comida? Eu não lembro. Dane-se, vai ser horda. Comida. Cadê comida? Comida. Ah, caracas. Caixa, 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 caixa. Ah, eu tô sem dinheiro. Ah, grupos. Comida, comida, comida. Ele fechou? Não fechou. Ele não fechou porque aqui tá aberto, tá? Então, vou fazer aqui a entrada. Frango, frango, frango. Ah, tá de brinque. Ah, tá de brinque. Não, não. Não, não. Não vai fazer. Eu vou elevar aqui. Não. Cadê? Sala do tesouro. Vai ser aqui. Ai, que burpuz. Tá, vamos pensar aqui. A sala. Eu vou fazer eles entrarem por aqui. Tá. Eu vou fazer eles entrarem por aqui. Eu vou fazer eles. Eu vou fazer ele. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Acho que eu vou fazer eles virem para cá. É. Vamos dar uma volta do caramba. Vamos lá. 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 Mais um desse, um desse Cadê comida, comida, comida Eu não fiz comida Vou jogar aqui, vai Comida Deixa eu fechar aqui Frango, frango Caixa Fazedor de caixa Aí é que eu vou fazer a sala de guerra É paixão E aí E aí E aí E aí E aí Aí já fechei aqui As caras vão dar uma volta É Bom, tá fechado aqui Tá fechado Tá fechado Tá fechado Aqui também ele vai vir pra cá Vai vir aqui Vai fazer essa volta aqui Vou fechar Vou usar aqui a bola Vai vir aqui E vai deparar aqui Beleza Pronto Aí aqui eu vou fazer a sala Eu acho que eu vou fazer o tinker aqui Eu vou fazer o tinker aqui também Aí a sala das caixas Eu vou fazer aqui A prisão Eu tô pensando em dar uma ampliada nessa prisão Vou dar uma ampliada aqui Tinker 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 vou fazer aqui As portas da Valhalla já estão abertas Veja e se espere Oh, ferrou, ferrou, ferrou Eu vou fazer alguma coisa O frango já fiz Vou fazer a sala dos undeads Tinker 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 Fácil A sala dos Tinker Tinker Done Tinker Tinker Tenter 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 Vou fazer o tambor aqui. Ô ferrou! Ferrou! Vai! Ficou! Bate seus nusos, Ficou! Ficou! Valdi do Valhalla! Destrói o minto escuro! Ficou! É isso aí! Ah! Ah! Óhó Ferro, mano Ah meu, ferrou, ferrou Se morrer eu compro outro Acho que dá conta, né? Por favor Oh, caracas Ferro, ferro, ferro Acho que matou, né? Óhó Hum Tá, eu preciso fazer alguma coisa Ahn Ahn E agora, e agora? Ahn, vou fazer um portão mais forte Ahn Vou fazer um portão aqui Portão, portão Vou ter que fazer armadilha, armadilha Portão Eu vou fazer esse aqui Pelo menos, né? Por que não tá me dando sol, hã? Ahn Vai ter que dar uma, dar um farm aqui. Ae! Mais tropas. Ah, caracas, caracus! Ferrou, meu, ferrou. Elite. O que que tá acontecendo? Já sei agora. Acho que tem que pegar esses aqui. Aí eu vou ter que sacrificar eles aqui. Dá pra sacrificar? Tá. Tá. Vamo, vamo pra cá, vamo atacar, vai. Vamo, vamo atacar, vai. O mal de exploradorismo descobriu alguns caídos contaminados em um dos vilares. Se alguém fosse libertar e então os matar... New undead, excelente! Go save them, free them, and send them to the slaughter! Stop! Mua! Eu só precisei enviando esse ponto aqui Beleza Aí, 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 aí Oh Forti-bore Um 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que mais vou fazer? Eu vou fazer esse aqui. Esse aqui. E... Ai, caracas! Eu vou ocupar a Thalia. Nossa, tô com dinheiro sobrando aqui Eu tenho que fazer... Ai, o que mais que eu ia fazer? Vou ter que fazer o negócio Cadê, 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 cadê? Tinker Yeah Ai, o que mais que eu ia fazer? Vou ter que fazer fazedor de caixa aqui Ai, deixa eu fechar aqui Ai, deixa eu fechar aqui E aí Ah tem que upar logo Ah 250 Ah tem que fazer biblioteca 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 That wasn't everything Time for another portal To Valhalla And another portal Opened in the dungeon The briefly hesitating evil Looked a little confused But they're trying Acho que vou ter que fazer mais frango Ah portal Portal é importante Olha o que mais que eu faço Cerveja também é importante Leech King também é importante Tudo é importante Crypta também é importante Vou ter que fazer em cripta Crypta 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 E aí Eu acho que vou fazer aqui Crypta E aí 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 O poder do bom está crescendo, em breve eu trago novos heróis de Valhalla. Bem grande. Acho que vou fazer mais minions. Os heróis de Valhalla, destrói a floresta escura! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu comprar mais um Orc. Vamos para mais um de tropa 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 Chega de vir inimigo, por favor Ae! Vamos para mais um de tropa Ah não! Será que eu vou ter que ampliar aqui mais? Vou fazer mais aqui embaixo Você fica fazendo esse negócio aqui? Ah! Cadê? Eu preciso comprar o Crusher Ah! Coloca esse negócio aqui também Ah! 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 Cadê? Ah! 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 Fazedor de caixa, fazedor de caixa Aí eu vou fazer Demon, já fiz Coisa, já fiz Cerveja Eu tenho que upar cerveja Espera um pouco Vou upar esse aqui E Crusher Falta tão pouco, 250 Nossa, tá vindo muito, gente Eu tô ferrado Ataca, meu Cadê? Ah, meu Não tem Ah, o que mais? Preciso comprar uma... Cadê? Cadê a Bench, meu? Ah, caraca Crusher Ah Preciso aumentar mais um Só mais um pouco Só mais um pouco Pô Aí Eu vou comprar aquela Você Aí você vem pra cá E vem ressuscitar aqui os caras Meu, aqui não tem nada automático, meu Agora sim Agora sim Crusher Crusher Cadê Crusher? Eu preciso de você, Crusher Aí, deixa eu fazer o da cobrinha Ah, não dá Vamos, Crusher Cadê você? Ah, 50 segundos Ah 150 Ah Será que ela ressuscitou aqui? Aê Ressuscitou Oh, fica aqui, oh Fazendo negócio Fica brincando não, oh Caramba Crusher 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 Cadê Crusher? Crusher Não tem Crusher Será que eu faço isso aqui? Rolling Stone Vou colocar um aqui Vou colocar um aqui Vou colocar um aqui Vou colocar um Rotating Flame aqui, hein Mano, cadê o Crusher? Mano, cadê o Crusher? Ah, cerveja Ah, cerveja Agora deixa eu fazer cerveja Cerveja, cerveja, cerveja Cerveja Se bober Acho que vou ter que fazer mais frango Mais frango Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?